Eu conheci o Marcos Ray no início da minha carreira como jornalista em São Paulo. Eu cheguei aqui em 57, aí 58, 59, 60, eu e um grupo da última hora, a gente saía muito pela noite. Era todo mundo um bando de 21, 22, 23 anos. E a gente frequentava um lugar, que infelizmente não existe mais hoje, que se chamava Clubinho. Clube dos Artistas e dos Amigos da Arte. A gente comia o melhor picadinho da cidade, era muito barato. E eu via, eu conheci primeiro o Mário Donato, irmão do Marcos Ray. Eu admirava o Mário Donato, porque a minha geração foi aquela que se espantou com a presença de Anitta. E o Marcos Ray era um sujeito ali, naquele canto ele ficava sempre sentado numa mesa, aquele óculos de lente, coisa, eu achava estranho aquele homem. Ele não falava muito conosco, ele não falava nunca nada, mas eu sabia que era ele e que era um escritor. E mais tarde, bem mais tarde, eu acabei sendo amigo pessoal do Marcos Ray. Porque ele foi escrevendo os livros, ele foi sendo conhecido, ele foi sendo um sucesso. E passamos às vezes a fazer uma caravana de escritores que a gente ia por cidades aqui do interior, autografando livros. Uma vez eu lembro, acho que foi americana ou limeira, tinha uma praça e tinha um comício, uma coisa assim. Era uma festa qualquer da cidade. E tinha os escritores, então tinha eu, tinha Marcos Ray, tinha Bruna Lombardi do outro lado, tinha Eduardo Alves da Costa, então, e cada um na sua mesinha. E tinha o povo olhando para nós, cercado por uma corda de isolamento. E a gente falou assim, como é que o povo vem aqui? Não, o povo não pode invadir a praça. Um sujeito lá falou, mas a gente falou, gente, já fizemos autografar livro. Aí chamaram lá o vereador e o Marcos Ray disse para ele, olha, amor, nós vamos embora porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos autografar livro, eles não podem chegar? Vai lá no palanque e diz, manda abrir o cordão. E o cara foi lá, mandou abrir o cordão, subiu no palanque lá deles e disse assim, venham, venham, os escritores estão aqui para subscritar seus livros. Como se estivéssemos lá com envelope de carta para subscritar. E a gente riu muito. E aí eu comecei a ver que aquele homem tinha um morro. E eu comecei a perceber os problemas, que ele tinha tido uma grave doença, que tornou um cara, uma batalha muito grande contra a deficiência física. Mas que tinha uma cabeça agitada. E a cabeça agitada se mostrava os livros, um atrás do outro. Ele publicava muito. E chegou um tempo que eu soube que o Marcos vivia de vender livro. E ele tinha a Palma, já era casado com a Palma. E a Palma, assim, meio protegia ele, meio divulgava ele. E a Palma fazia aquele papel que todo o autor gostaria de ter alguém que fizesse. Toda pessoa chata. Que vai no editor, que briga pelo direito autoral, que briga pela publicação do livro. Que vai na livraria, que verifica se o livro está lá. Que manda notícias para os jornais. Mas era uma mulher bem legal. Era uma coisa assim. Muito do que o Marcos é hoje, eu acho que a Palma ajudou a fazer. Mas acho que o grande momento... A gente viajou também pelo interior algumas vezes. Mas ainda não tinha esse costume que tem hoje. De festas literárias e nem de feiras. A gente ia. Era tudo amador. Não tinha cachê, não tinha nada. Você falava numa escola, falava noutra. Autografava livros e essas coisas. Bom, eu acho que o momento mais intenso foi quando foram as manhãs, famosas manhãs de sábado, na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura antiga, na primeira, que era na esquininha ali. Era só aquela esquininha. Toda manhã, lá pelas 11, as pessoas começavam a chegar. Iam pegando cadeira na lanchonete e puxavam. Eles tinham umas mesinhas, a gente puxava e começava a tomar chope. Chegava Lígia Bagundes-Teles. Chegava Mário Chamin. Chegava Ives Gandra Martins. Gilberto Mansur, Ivan Ângelo, Joyce Cavalcante. E chegavam alguns artistas plásticos. Iam enchendo aquelas mesas. E a gente buscava o choppinho em frente. No gel, iam tomando, iam conversando. E todos os sábados. E aí eu vi um lado meio galhofa, meio bem-humorado, meio irônico, meio sarcástico, do Marcos Rey. Sentei muitas vezes ao lado dele. E chegava assim lá pela uma hora. O Ives Gandra Martins levantava. Ia lá dentro da lanchonete. E voltava com uma bandeja assim, de coxinhas limpadas, de um salgadinho. Era uma bolinha de queijo. E tinha um espetinho também de frango. Aí ele vinha e punha na mesa. Era o momento máximo da discussão. Agora, tinha discussão sobre filmes, tinha discussão sobre exposições recentes. Tinha discussão sobre livros. A gente metia muito pau nos livros que a gente não gostava. E nos autores que a gente não gostava. E conversava. Mas era quase como se fosse uma pequena academia. O Marcos Rey foi para a gente conversava. E ele ia, conversava muito, ele estava certamente angustiado e excitado. Porque ele ia adaptar Monteiro Lobato para a televisão. Numa série da Globo que foi muito bem feita. Depois, e que foi muito bem recebida inclusive. E ele dizia assim, gente, é um novo caminho que vocês têm que fazer. Vocês têm que entrar nisso de alguma forma porque dá dinheiro. Ele estava ganhando muito de bem e nós ganhávamos muito mal. Claro, também eu era jornalista. E fazia literatura por fazer ele. Decide, vem embora, vai fazer. É uma delícia fazer roteiro, é difícil enfrentar. Então eu acho que ainda não se estudou essa coisa do Marcos Rey como... Essas séries todas, hoje a gente poderia estar fazendo, aí estivesse tido mais coragem de largar tudo e se meter na coisa. Mas a televisão também era incipiente ainda. Mas o Marcos foi pioneiro. Eu acho que esse aspecto dele deveria ser estudado. Com uma certa profundidade. Porque ele criou uma linguagem para os livros na telinha. Principalmente, Monteiro Lobato, que ele fez, que ele refez. E para um novo tipo de... De coisas televisivas para crianças. Mas o Marcos era uma boa companhia e em nenhum momento a gente via dele mágoa pelas sequelas que ele teve. Talvez outros tenham um depoimento mais diferente, mas o nosso ali nas nossas coisas. Mas principalmente a ironia, a gozação e apelidos que ele punha nas pessoas. Então, depois terminaram essas tardes. Eu acho que a livra... Aí a lanchonete acabou. A lanchonete acabou. Já ficava mais difícil o álcool e as comidinhas. E aos poucos as pessoas se dispersaram. Mas lembro do Marcos, assim como uma pessoa que dizia assim, vai... Vai por esse caminho. Você gosta de cinema. Você fala sempre para mim. Toca em frente. Nunca toquei. É um sonho perdido. É um sonho perdido.